Liberdade não é você fazer tudo o que você quer, é você não ser obrigado a fazer nada. Escrevi esse e-book justamente para falar dessas cinco liberdades que nós precisamos construir na nossa vida. E a liberdade, ela possui fases, ela possui degraus, né? Eu acredito que muitas pessoas estão em busca de construir a liberdade financeira, né? É um sonho.